Eu diria que foi um ano muito importante, foi um ano que nós avançamos na política da mulher, nós tivemos, dentre as questões voltadas, por exemplo, para a mudança da legislação brasileira, o melhoramento, na verdade, de medidas que são importantes para o empoderamento da mulher, para o combate à violência da mulher, nós tivemos também momentos de conscientização, tivemos seminários importantes reunindo aqui, além das parlamentares, também representações de mulheres de todo o Brasil, inclusive até em nível internacional, discutimos, por exemplo, o orçamento mulher, que é uma inovação no mundo e que o Brasil também tem evoluído nesse quesito, então, foi um ano realmente muito importante, eu tenho plena convicção que 2023 também será um ano importante que a gente vai ampliar, a gente espera ainda agora, no mês de dezembro, portanto, agora nessa reta final, ainda votarmos projetos que também são importantes, dentre eles aí a questão do melhoramento das medidas protetivas, que a gente sabe que é um grande desafio hoje, considerando a complexidade do combate a esse tipo de crime, então, eu acho que foi um ano importante, ainda a gente tem coisas ainda para comemorar e realizar nessas duas semanas que temos ainda para frente, antes do recenso.